Aparecido de Oliveira, sob a presidência do excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, neste ato apresentando sua excelência, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, convidamos a compor à mesa o excelentíssimo senhor prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira. Senhora Maria Cecília Aparecido de Oliveira. Excelentíssimos senhores deputados Betinho Pinto Coelho e Raul Belém, autores do requerimento que deu origem a esta homenagem. Convidamos os presentes para, em posição de resposta, ouvir o hino nacional, que será executado pela Bombeiro Instrumental Orquestra Show Bios, sob a coordenação do tenente BM Marcelo Barbosa. Música 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Gostaríamos de registrar a presença da senhora Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, viúva, senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, filho neto, senhora Maria Luíza Aparecido de Oliveira, neta, conosco também jornalista Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, ex-prefeito de Ouro Preto, ex-secretário de Estado de Cultura, Conosco também, senhora Ivete Otoni, vice-prefeita de Conceição do Mato Dentro, ex-deputados federal estadual Marcos Tito e Maria Ouvira, conosco também Anuar Arantes, prefeito de Prata, excelentíssimo senhor vereador Cláudio Alexandre, presidente da Câmara Municipal de Conceição do Mato Dentro, senhor vice-prefeito de São João Nepomuceno, Sebastião Barbosa, senhor tenente-coronel PM Wagner de Matos, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva, senhores ex-prefeitos de Lagoa Santa, Genesco Aparecido de Oliveira, júnior. Senhoras, registramos ainda a presença neste ato dos deputados estaduais Fernando Pacheco, Gustavo Mitre, Sávio Souza Cruz, Leone de Boz. Com a palavra o deputado Betinho Pinto Coelho, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Padros. Excelentíssimo senhor, prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira. Senhora Maria Cecília Aparecido de Oliveira. Excelentíssimo senhor, deputado Raul Belém, autor do requerimento, também que deu origem a esta homenagem. Senhores deputados, senhoras deputados, senhoras, senhores. Infeliz coincidência com meu batismo nessa tribuna se dá para agradecer aos que depositaram, com seu voto, a confiança para minha iniciação na vida pública. Ao tempo em que terei como inspiração e como estrela em minha jornada, meu pai e homem público, Alberto Pinto Coelho, e por extensão, José Aparecido, seu emérito e permanente inspirador e exemplo. Nesta data em que comemoramos os 90 anos do ilustre, saudoso e eminente homem público, José Aparecido de Oliveira, foi com imensa satisfação que aliei-me ao deputado Raul Belém nessa iniciativa de homenagear figura expoente e referencial da história política de Minas e que nossos pais tiveram a aventura de com ele conviver, desfrutar da sua amizade fraterna, aurir seus sábios conselhos e ensinamentos, pois, de raro talento, era um homem de visão antecipadora e figura nuclear em todos os episódios marcantes e contemporâneos do seu tempo. Meu pai traduziu em artigo do livro José Aparecido de Oliveira, o melhor mineiro do mundo, a notável figura humana e homem público com artigo intitulado Zé Aparecido, demiurgo das utopias realizáveis. O título descreve o traço marcante do nosso homenageado, desde Platão, demiurgo é aquele capaz de transformar os sonhos em realidades, de dar ordem e inteligência ao caos, ou, ainda, no significado grego, aquele que produz para o povo. Este foi José Aparecido, verdadeiro devoto de significativas realizações, com sua marcante atuação em todas as importantes missões que ocupou em defesa de Minas, da pátria, da sua amada Conceição do Mato Dentro e de sua querida gente. Infeliz iniciativa, quando meu pai teve a honra de presidir esse parlamento, esta casa, que é verdadeiramente a casa do povo e a voz do cidadão, com a aprovação dos parlamentares em plenário, prestou expressiva e indelével homenagem, nominando o espaço externo que contém o hall das bandeiras e a tribuna popular onde está encrustada a sua efígie como espaço democrático José Aparecido de Oliveira. Termino minhas breves palavras fazendo vênia e coro com a legião de amigos e admiradores à memória de José Aparecido, que nos deixou como legado permanente o exercício da política com nobreza e dimensão, a devoção ao seu povo, sua cultura e o amor, a democracia e a liberdade. Ouviremos agora o deputado Raul Belen, também autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Senhor presidente Antônio Carlos Arantes, prefeito, amigo, José Fernando Aparecido de Oliveira, Maria Cecília, querida filha do saudoso José Aparecido de Oliveira, nossa amiga, deputado Betinho, que nos deu a honra e a oportunidade de estarmos juntos aqui fazendo uma proposta das mais significativas para nós dois, que estamos entrando nesse parlamento e tenho certeza que temos muito a aprender com os ensinamentos de José Aparecido de Oliveira. Quero cumprimentar a dona Leonor, viúva do embaixador, quero cumprimentar aqui os colegas deputados Leonidio Bolsas, deputado Gustavo Mitre, deputado Fernando Pacheco, deputado Sábio Souza Cruz, senhoras e senhores, na noite dessa quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019, nos reunimos para homenagear um grande homem, em especial um querido e eterno amigo, José Aparecido de Oliveira. Na presença de todos, sabemos que essa singela homenagem aos 90 anos do seu nascimento nunca se comparará a sua biografia, porém, para sempre, ficará registrada na memória de todos nós. José Aparecido de Oliveira, na sua inconceição do Mato Dentro, do dia 17 de fevereiro de 1929, filho de Modesto, Justino de Oliveira, e de Araci, Pedrelina de Lima, casado com Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, teve dois filhos, Maria Cecília e José Fernando. Politicamente, sabemos que sua trajetória é incomparável. Ex-ministro da Cultura, ex-governador do Distrito Federal, nosso amigo era uma referência em articulações políticas e conciliadoras. Ele que participou de diversos momentos decisivos da vida política nacional, como o golpe de 64 e a redemocratização na década de 80. Sempre será lembrado por todos os políticos como um amigo fiel nas horas difíceis, além de precursor da cultura vanguardista em todo o país. José Aparecido de Oliveira foi secretário particular do ex-presidente Jânio Quadros e deputado federal pela União Democrática Nacional em 1962. Em 64, acabou tendo o mandato cassado após o golpe militar. Voltou à Câmara dos Deputados em 1982. Foi governador do Distrito Federal de 85 a 88, ministro da Cultura entre setembro de 88 e março de 90, no governo de José Sarney, embaixador em Portugal no governo do presidente Itamar Franco. Seu último cargo político foi como assessor especial de relações internacionais na gestão de Itamar Franco no governo de Minas Gerais. Antes de adoecer, nosso amigo ainda presidiu a Fundação Oscar Niemeyer. Zé Aparecido, como era chamado por nós, seus eternos amigos, sempre será um exemplo de um grande homem para todos os brasileiros. Não temos dúvidas que ele foi uma pessoa além do seu tempo. Seus ideais e os seus ensinamentos nos permitiram levar uma vida honrada e com muitos amigos. Sua história e trajetória de vida estarão marcadas para sempre nas páginas do Brasil. Um homem público inesquecível e querido nos diversos círculos políticos e culturais brasileiros. Me permitir ler algumas palavras a respeito do nosso querido José Aparecido de Oliveira, que eu chamava carinhosamente de Tio Zé e tive o privilégio de sempre receber os seus beijos atenciosos, o seu abraço caloroso. E, vendo a atual circunstância do nosso Estado e do nosso país, nós sentimos a necessidade, a carência de homens públicos da envergadura do Zé Aparecido de Oliveira. Um homem de um caráter, uma conduta ilibada, um homem digno e um homem que nós temos o privilégio de dizer que foi um dos maiores mineiros da história. Meu pai, ex-deputado Raul Belém, e o Tio Zé, junto com outros amigos como Itamar Franco, como Alberto Pinto Coelho, Marcos Tito, que está aqui presente, grande companheiro, José de Castro, tiveram a oportunidade de fazer parte de uma história muito bonita desse país e que nós sentimos saudades desse momento. momento. Então, eu quero aqui finalizar as minhas palavras dizendo para essa nova geração que está vindo. E aqui eu vejo o sangue do Tio Zé no Fernandinho e na filhotinha da Maria Cecília. Como é que é o nome dela, Cecília? Maria Luíza. Essas duas crianças formidáveis que eu tenho certeza que nos trará muito orgulho, porque tem no DNA os ensinamentos do nosso saudoso e inesquecível José Aparecido de Oliveira. O Brasil precisa de mais José Aparecidos. Que Deus abençoe a todos. Aplausos. Aplausos. Senhoras e senhores, neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia de Minas, representando este ato o presidente da Casa, deputado Augustinho Patrus, juntamente com os deputados Betinho Pinto Coelho e Raul Belém, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem à senhora Maria Cecília Aparecida de Oliveira e ao senhor José Fernando Aparecida de Oliveira, solicitamos a estes que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. Aplausos. 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 A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Em 17 de fevereiro de 1929, nascia José Aparecido de Oliveira, um dos mais honrados e reconhecidos homens públicos, defensor das garantias e liberdades individuais. Jornalista e escritor de renome, esse artista da política contribuiu inequivocamente para o progresso de Minas e do Brasil. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância de José Aparecido de Oliveira para o Estado e para o País, rende a ele justa homenagem pelo aniversário de 90 anos de seu nascimento. Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2019, deputado Agostinho Patruso, presidente. Podem retornar seus lugares, com gentileza. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ouviremos agora a senhora Maria Cecília Aparecido de Oliveira. Muito boa noite. Primeiro gostaria de agradecer a presença de todos que, com o prestígio da presença e com o carinho da amizade, estão aqui hoje. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira. Excelentíssimo senhor, deputado Betinho Pinto Coelho, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor, deputado Raul Belém, autor também deste requerimento que deu origem a esta homenagem. senhores deputados, senhor deputado, Sábio Souza Cruz, amizade a mim legada pelo governo Itamar Franco, senhores deputados e tantas autoridades que com suas presenças também nos ouro nesta homenagem, senhoras e senhores, amigas e amigos de José Aparecido, que nos são legados pelo seu exercício incondicional da amizade. Em nome de minha família, minha mãe, Maria Leonor Gonçalves de Oliveira, meu irmão José Fernando Aparecido de Oliveira, de minha filha Maria Luísa, de meu sobrinho José Fernando, de minhas tias Alda e Maria Aparecida, da memória dos meus queridos tios Genesco e Modesto e de tantos primos que aqui se encontram, quero expressar o meu melhor reconhecimento pela homenagem que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta ao meu saudoso pai ao comemorar os 90 anos do seu nascimento. José Aparecido de Oliveira faleceu há 12 anos, não tendo chegado à casa dos 80, a qual, nos tempos atuais, tornou-se muito mais acessível. Mas ele se definia como uma obra de engenharia médica pelos muitos desafios que a saúde lhe ofereceu e, infelizmente, nos deixou cedo. No entanto, permanecerão por longos anos, se não para sempre, os benefícios que o brilho da sua inteligência e a determinação de seu modo de agir escreveram na história de Minas Gerais e do Brasil. Na verdade, meu pai construiu uma legenda que se mantém luminosa nos oito países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Com forte emoção, meu irmão e eu temos colhido a todo instante incontáveis manifestações de personalidades de Portugal e dos países de África e Ásia que evocam, com respeito e admiração, as contribuições por ele oferecidas às maiores causas da nossa língua de cultura, como a paz e a liberdade, a união e a coesão em favor da democracia e a luta incessante contra qualquer forma de opressão, tirania, censura e restrição aos direitos humanos. Em José Aparecido de Oliveira, identifica-se o grande civil, o cidadão perfeito, o corajoso cultor da liberdade. Muito jovem lutou contra a ditadura que findou em 1945. Durante 18 anos, exilado na própria pátria, amargou o degredo da vida pública por meio da cassação de um mandato legítimo de deputado federal e da perda dos direitos políticos somente recuperado nas urnas em 1982. Mas ele sempre continuou a lutar. E é importante lembrar que o meio de resistência e de reconstrução democrática adotado por meu pai foi tornar-se um combatente vigoroso em favor da cultura brasileira. Em Minas Gerais, lançou a campanha pela preservação da cidade do Cerro e consagrou especial carinho às demandas de Conceição do Mato Dentro. Por toda parte, em Minas e no Brasil, sua voz se fez ouvir em defesa da liberdade e da cultura, da democracia e da expressão incondicional de todos os autores e artistas. A ele se deve, nos tempos mais recentes, a retomada do papel que pioneiramente coube a Rodrigo Melo Franco de Andrade na luta pela proteção do nosso patrimônio cultural e ao nosso tio, Clodomiro de Oliveira, na defesa do nosso patrimônio mineral. Daí, terem nascido da sua garra a Secretaria de Estado da Cultura, o Fórum Nacional de Secretários e o Ministério da Cultura, tão incompreendidos no momento presente, quando, inclusive, parece amortecida a luz que se buscou por mais de 20 anos nos labirintos da ditadura de 1964. Sem a valorização da cultura como fator de elevação da qualidade de vida e construção da cidadania plena, todo o possível desenvolvimento será falso e efêmero, conforme ensinou José Aparecido de Oliveira, ao resgatar os pilares culturais que sustentaram a construção de Brasília. Graças a ele, a capital do país foi inscrita pelo Unesco como o primeiro bem contemporâneo na lista de patrimônio cultural da humanidade em 1985. Neste Palácio da Inconfidência, José Aparecido de Oliveira denomina o Grande Saguão e a Tribuna numa iniciativa do então presidente desta casa, Alberto Pinto Coelho. E em seu nome, reconhecemos naquele púlpito o primeiro pódio da liberdade dos mineiros e das mineiras, uma trincheira da democracia e dos valores republicanos da paz que nos irmana e da cultura que nos dá identidade. Nosso agradecimento aos deputados Raul Belém e Betinho Pinto Coelho que trouxeram para o plenário Juscelino Kubitschek a presença de José Aparecido de Oliveira por meio dessas comoventes palavras aqui pronunciadas. Que meu pai seja sempre lembrado pelos nossos parlamentares de modo que não esmoreçamos todos na luta pelos valores da cultura, da liberdade, da paz, tradutores da alma deste grande Conceicionense e da consciência cívica de todo o povo mineiro. Muito obrigada. Senhoras e senhores, em tempo registramos a presença do ex-deputado federal Genival Tourinho. E com a palavra o excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Casa, representando neste ato, presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus. Seventíssimo senhor prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, amigo de longa data, senhora Maria Cecília Aparecido de Oliveira, os amigos também, deputado Betinho Pinto Coelho e Raul Belém, e cumprimentá-los pela brilhante iniciativa em homenagear José Aparecido de Oliveira nos seus 90 anos. Percebentíssimo, gostaria também de cumprimentar os deputados, companheiros, amigos, Sábio Sousa Cruz, Gustavo Mitre, Fernando Pacheco, também Leonid Bolsa, senhoras, senhores, todas as autoridades aqui presentes, familiares. Em tempos desafiadores, como que vemos, como vivemos, o nome José Aparecido de Oliveira sempre aparece como referência de homem de ação e liderança. É com satisfação que a Assembleia de Minas presta homenagem a este inventor de utopias e cidadão do mundo por ocasião dos 90 anos de seu nascimento. Correto, rigoroso, no trato da coisa pública, serviu à democracia como poucos. Foi um talento político de maior valor, logo reconhecido e respeitado. A vida para ele era a ação política, como lembrou Ângelo Oswaldo. Inclusive, está aqui presente, gostaria de cumprimentá-lo. Sua participação na vida pública de Minas e do Brasil ao longo de décadas foi marcante atuando em etapas de profundas mudanças políticas que abriram um novo capítulo na história do país. Nas conversas, seus temas preferidos era o bom debate político, a discussão em torno da cultura e dos valores de Minas e a proteção de seu patrimônio histórico e artístico. Um de seus traços marcantes era a veldade. Especialista no convívio humano cultivava a convivência, na qual apresentava uma capacidade única de relacionar-se com seus contrários e conciliar divergências. Professor da mineridade, José Aparecido, nasceu em São Sebastião do Rio Preto, distrito de Conceição do Mato Dentro, cidade colonial junto à Serra do Cipó. Filho de Dona Araci, mãe e mestra e do coronel Modesto, com a morte prematura de seu pai, José Aparecido assumiu aos 11 anos as obrigações de um chefe de família. Construindo sua própria família, casou-se com Dona Veonor e teve dois filhos, José Aparecido de Oviveira e Maria Cecília de Oviveira. O escritor Guimarães Rosa advertiu, minas são muitos, poderíamos dizer que José Aparecido também, personalidade de múltiplos talentos, também morou em Araxá, Ouro Preto e Belo Horizonte, desbravando as minas e as gerais, entre a tradição e a modernidade, entre o urbano e o sertão, entre o antigo e o novo, minas profundas. Em sua vida no Rio de Janeiro, onde morou por vários anos, frequentou as melhores rodas de intelectuais, jornalistas e artistas, tornando-se fraternal amigo de todos eles. José Aparecido era um convencionador de amigos que tentavam defini-lo. Uma das mais autênticas vocações políticas de Minas, nas palavras do escritor José Bento Teixeira de Salles, Marcelo Tavares dizia, só o José Aparecido consegue unir o útil ao impossível. Para Ziraldo, José Aparecido era o melhor mineiro do mundo. Humanista na visão da atriz Fernanda Montenegro. Oscar Niemeyer, que colaborou com ele em sua passagem pelo governo de Brasília, relembrava sua correção no trato dos assuntos públicos e a maneira generosa com que recebia os mais humildes em seu gabinete. José Aparecido foi jornalista por dever de ofício, de aprendiz de repórter, começando na rádio em confidência e passando pelo jornalismo impresso, passou a mestre em negociações políticas. José Aparecido estreou na vida pública como chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Celso Mello de Azevedo, nos fins dos anos 50. Ele veio deputado federal por Minas em 62, foi cassado em 64, em 1982 foi novamente eleito. Sua campanha foi uma grande manifestação de amizade e prestígio por todas as Minas Gerais. Conviveu com Jânio Quadros na campanha eleitoral pela presidência em 1960 e como seu secretário particular, nos sete meses de exercício da presidência. Em 82 tomou posse como no governo de Tancredo Noéves como o primeiro secretário de Cultura de Minas Gerais. José Aparecido dizia um povo sem cultura é como um corpo sem alma. Sua gestão teve o lema memória e transformação. Caracterizou-se por projetos em associação com a iniciativa privada. como a restauração do mosteiro de Macaúbas, o primeiro educandário de Minas Gerais e na restauração do convento do Caraça. Criou a Rede Minas de Televisão em 84 como objeto de interligar as várias minas pela cultura, fortalecendo assim seus valores locais. em 85 assumiu o recém-criado Ministério da Cultura e devisado por ele e propôs o mínimo de interferência do Estado nas atividades dessa área, bem como a democratização da cultura. Nesse período criou as assessorias de assuntos das culturas negras e indígenas. Na sequência, o perfil de estadista ficou marcado como governador de Brasília, quando liderou o Distrito Federal em sintonia com os anseios da população, comprometendo-se a promover um amplo diálogo com as bases políticas e comunitárias. Em 1987, sua intervenção foi fundamental para que a Unesco declarasse Brasília como patrimônio cultural da humanidade. em 1992, Itamar Franco o nomeou embaixador em Lisboa. Na embaixada dedicou-se à unificação da ortografia dos países de língua portuguesa, trabalho no qual teve êxito, quatro anos depois sendo reconhecido como paladino em defesa da afirmação da lusofonia no mundo. Seu trabalho irmanou os povos que falam o mesmo idioma, cidadãos do Brasil, África e Portugal, sobretudo. O presidente de Portugal à época, Amário Soares, disse, sua embaixada sempre foi um povo de atração permanente para todos os portugueses amigos do Brasil. Em uma entrevista em 1996, José Aparecido disse, eu me perguntaria se foi um privilégio viver nessa época. E eu responderia que sim. Nós, os contemporâneos, podemos testemunhar transformações insuspeitas pelos nossos antepassados. Na verdade, o que pudemos conviver com José Aparecido é que foram privilegiados e hoje todos desfrutam de seu legado, o de elevar a conversa política. Destacamos que a Assembleia Legislativa de Minas em uma singela homenagem denominou a entrada principal do Palácio da Inconfidência de Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira. Agora, mais uma vez, reverenciamos a memória deste mineiro que honra a nossa história. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, convidamos a todos a apreciar mais uma apresentação da Bombeiro Instrumental Orquestra Show Bios, que nos apresentará as seguintes canções. Ó Minas Gerais de José Duduca de Moraes, Emanuel Araújo e Arranjo de Ademir Júnior e Sing 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 de Luiz Prima. Em nome do deputado Antônio Carlos Arantes, que preside esta solenidade, dos deputados Betinho Pinto Coelho e Raul Belém, aproveitamos o momento para agradecer a Bios pela participação nesta solenidade. Obrigado. do deputado e Raul Belém, Amém. 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 Quebrando aqui o protocolo, eu gostaria também de emaltecer. Aí esta orquestra que brilhantou muito este evento. A Orquestra do Corpo de Bombeiros, esta entidade mais querida do Brasil. Parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. E agora está o exemplo de Brumadinho, que cada dia vocês são mais admirados e respeitados. Parabéns. Enaltecer aqui a presença também de toda a imprensa De tantas pessoas ligadas à cultura Aqui o Mário Verkema também, um abraço Pessoal da imprensa, da comunicação E também gostaria de enaltecer aqui a presença Também da dona Nini Que é a viúva do ex-prefeito Bruno Pires Carneiro Lá da cidade também de Conceição do Mato Dentro E mãe de um grande amigo que Deus levou tão cedo Doutor Herbert Carneiro Herbert Carneiro Herbert Carneiro, viu, dona Nini? Era um amigo pessoal, não só meu, como da maioria dos deputados Inclusive da mesma idade Deus quis que ele fosse tão cedo e deixasse nós E deixasse esse vazio tão grande Inclusive nesta casa, ele estava sempre presente aqui conosco Pessoa de fino trato Um abraço para a senhora Queria também Deixar aqui um abraço também para a dona Maria Bionor João Viveira Viúva também de José Aparecido É com uma grande alegria também Que é um grande prazer em conhecê-la Um abraço também para o Vulmar Companheiro nosso do cooperativismo, não é, Vulmar? Nas lutas aí na defesa do leite, do queijo Dos nossos produtores Muito obrigado Enfim, agradecer a todos as pessoas presentes Toda a família E mais uma vez cumprimentar os dois deputados Betinho e Raul Belém Aí honrando a tradição de Alberto e de Raul Belém E chegando para fazer a diferença nesta casa Então estamos juntos aí para fazer o bem para o nosso povo mineiro A presidência manifesta a todos os agradecimentos Pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação Encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados Para a extraordinária de amanhã Dia 22 às 10 horas, às 14 e também às 18 Nos termos dos editais de convocação Levanta-se a reunião Muito obrigado a todos Que Deus proteja a todos Aplausos Aplausos Aplausos